Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo do nosso especial de Natal de 2023 e no vídeo de hoje nós vamos conversar aqui sobre o filme O Milagre de Natal para Daisy. O filme ele foi recém disponibilizado pela Netflix no seu streaming. Apesar de ser um filme de 2021, ele só chegou na Netflix agora em 2023 e obviamente que assim que eu vi que o Andrew Francis era um dos personagens desse filme, era um dos atores desse filme na verdade, eu logo que corri para assisti-lo, né? Eu sou fã de X-Pictures, amo a série e claramente que se tem um ator de X-Pictures fazendo parte de alguma produção, eu vou pelo menos tentar assisti-la e ainda bem que eu fiz porque eu tive uma grata surpresa com um milagre de Natal para Daisy. Aqui nós vamos conhecer a Whitney, que ela é dona de uma empresa de designers de interiores junto com a sua amiga, a Andy. Bom, elas estavam ali projetando o carro alegórico do Papai Noel para o desfile anual de Natal da cidade quando uma oportunidade de trabalho em potencial surge. O design completo de uma casa histórica, que era a casa dos sonhos de qualquer um, bem nas vésperas de Natal. Bom, apesar do desafio, tanto a Whitney quanto a Andy, elas aceitam esse trabalho. Esse poderia ser o trabalho que destacaria a carreira das duas. Então elas descobrem que o novo dono da casa é o ex-namorado da Whitney, o Connor. Ele se mudou recentemente de Los Angeles para essa cidade do interior com a sua filha, a Daisy. E pelo que nós acompanhamos durante a narrativa do filme, era daqueles homens que não tinha mínima intenção nem pretensão de ter uma família algum dia, apesar de muito apaixonado na época em que ele namorava com a Whitney. Ele era um homem muito apaixonado pelo seu trabalho e sempre priorizava o trabalho. Mas a Whitney também não era muito diferente, também sempre priorizou o seu trabalho. Eles não deram muito certo. A Whitney resolveu terminar esse relacionamento e eles passaram alguns anos sem se ver. Eles se reencontram nessa ocasião, anos à frente, na cidade, na pequena cidade de Marietta. Bom, e o filme O Milagre de Natal para a Daisy, ele é protagonizado pelo Nick Bateman, Jill Wagner, Tegan Moss, Ruby Tupper, Andrew Francis, entre outros nomes. Eu disse para vocês que os meus vídeos deste ano funcionariam de uma forma diferente. Eu iria assistir o filme e classificar para vocês aqui e dizer se eu acho que vale a pena você assistir ou não. E sim, vale muito a pena assistir O Milagre de Natal para a Daisy, porque aqui nós temos um filme que eu achei um pouco diferente dos demais. Ainda assim, nós estamos falando de um clichê, obviamente, clichê natalino. Eu achei que essa temática, ela foge um pouquinho, tá gente? Bem pouquinho só dos demais filmes, porque que nós não temos tanto drama inserido. Geralmente nós temos muito drama nos filmes natalinos, né? Muitos desencontros do casal principal, até que eles de fato ficam juntos no final. Sem muito drama, inicialmente, para esse casal principal. E apesar do Andrew Francis não ser um personagem principal, ele ainda assim é um personagem que está sempre aparecendo ali durante o filme. E se é decoração natalina que você quer, se são cenários natalinos que você deseja, decorações belíssimas, músicas aconchegantes, muito chocolate quente e cookies, nesse filme você vai encontrar tudo isso, tá? Ah, inclusive, sweaters fofinhos, tá? Você vai encontrar tudo isso nesse filme. E para você que gosta dessa temática natalina, de toda essa produção natalina, esse filme é um presente para os seus olhos, tem muitas decorações belíssimas. A casa na qual elas estão trabalhando é uma casa majestosa, cheia de decorações natalinas. Gente, coisa mais linda, dá vontade de morar dentro desse filme, fora esse elenco que é maravilhoso, de lindo, né? Os atores também têm uma química muito bacana, eles são integrados, são engraçados, temos ali alguns momentos deles cômicos, leves, e tem uma criança no filme, né, gente? Qual filme natalino não fica ainda mais fofo quando temos uma criança no seu enredo? Todo filme natalino ganha um plus a mais quando tem cachorro, criança, gente. Eu acho, pelo menos eu acho, comenta aqui se você também acha. A Deise é uma fofa, e chega a ser até emocionante ver a Deise receber o seu milagre de natal bem no finalzinho do filme. Comenta aqui abaixo se você já assistiu o milagre de natal para Deise, se você indica, se você gostou, se você não gostou, se você acha que vale a pena assistir, recomenda ele aqui abaixo. E para esse filme aqui, gente, eu vou dar quase um 10, tá? Eu acho que ele vale uma nota 8, porque realmente eu adorei esse tempo que passei assistindo o filme. Não deixa de passar aqui no canal para você conferir as outras indicações, e as outras críticas dos demais filmes natalinos que estou assistindo aí nesse ano de 2023. E se você tiver algum filme para mim indicar, por favor, deixe o nome dele aqui nos comentários abaixo. Eu te espero no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho